Saiam daqui, cubanos! Tutorial de spray, né? Cadê a mulher? Eu quero mulher! Eu quero mulher, eu quero fêmea! Assim que eu gosto, amostradinho! E aí, eu quero mulher! E aí, eu quero mulher! Mais um dia mais um episódio! Mais um dia mais um episódio! Rapaziada, tava fartão finalmente! UsdG Ready to Distribute? O que que eu falei com o Fodestron? Miami Distribution? Kisses! Kisses! O anime do momento! Que isso? Que que tá acontecendo? Caralho, que que tá acontecendo? Que isso? Eu tô putão! Que isso? Eu tô com uma puta! Não é puta, cara! Não, ele é o puta! O nome dele é puta, mano! Cadê mesmo? Não, apareceu lá! Cadê? Eu acho que tá mentindo! Não tô, cara! Eu perdi essa informação! Front Attacker 7 de 7? Que que é isso? Vocês viram o cara que pintou uma rua na parede e o motorista achou que era a continuação da rua mesmo e atravessou a... E ficou 2D? Ele atravessou a parede na pintura Ele bateu tão rápido na parede que ele ficou 2D também Mano, a pintura era tipo como se fosse continuando a rua e o maluco veio voado e se tacou na parede Porra! Pera, quem morreu? Eu nem vi! Eu falei que ele enfiou tão rápido na parede que ele virou 2D, mas... Olha, eu tenho uma gravata! Que nem a sua madruga Não, como é que é isso aqui? Motosserra, ó! Gravata! A motosserra tá liberada! Caralho, tu tá doidão, mano! Tá doidão! O que que era outra coisa que tu tinha falado? Tu falou um monte de coisa que era pra ser uma coisa e era uma coisa completamente diferente Afonso Solano A gente deve fazer um copilado Cara, é... Tu veio tipo a motosserra e fala um gato É tipo, tu falando... Já aconteceu algumas vezes Motosserra pra você é a gravata do Afonso Solano, né? Fala, fala a verdade Por quê? Não entendi Tu quer cortar a cabeça do Afonso Solano? Isso! E ele ainda fala... É... Cara, 30 mil eu consigo comprar... Ah, eu não tenho Que merda Por quê que tu tem raiva dele, mano? Não tenho raiva do Afonso Solano Afonso Solano, você é o meu herói e cadê a terceira... É a guerra mundial! Ou o cara é tipo... Afonso Solano, você é meu herói e cadê a terceira guerra mundial? Ou ele quer cortar a cabeça do cara ou ele é o herói dele, não tem o meio termo Eu quis imputar uma mentira ao Vitor Falando que ele acha que a gravata do Afonso Solano é a motosserra Se ele falasse que sim ia falar Porra nenhuma, Vitor! Ele lançou espada cheia de carvão Porra nenhuma, Vitor! Porra nenhuma, Vitor! Oh, uma dúvida... A voz da dona Rose na intro é da dona Rose ou é tu imitando? É da dona Rose Pô, se fosse eu imitando... Ela fala assim, Vitor! É uma dúvida que eu vi o povo nos comentários Eu tava com essa dúvida também É a classe imitação da dona Rose Sempre que ela fala meu nome ela fala assim Ou... Vitor! Oh, Vitor! É, o outro jeito... Que outro jeito você tá falando? Minha mãe nem fala contigo! Ela fala bem assim... Minha mãe nem fala contigo! Return to your car? Não entendi que porra é essa O que eu tenho que fazer, caralho? Cara, você tá cagando, não? Você tá cagando, não, caralho! Você tá cagando, não! Pô, com licença, eu tô tentando entrar no carro Uou! Mano... Que que... Mano? Aí, aí... That fat lady fucking singing Entra aqui, putão! Tem uma gordona cantando Eu não sei o que que é pra fazer, mano! Não sei... Calma, deixa eu ler... Que causa é esse, mano? Colete money from your front and cash out at the bank You will lose all drugs in... Cash out! Entendi a... Meu Deus do céu! Você é o dono da Oakley? Mata esses cara! Ah, não tem conta Meu Deus! Caralho, que risco! Meu Deus! Meu Deus! Eu não sei ainda é! Mano, tá travando tudo pro C também? Tá, meio travadinho Tá, aqui que eu coleto minha grana? Tá, amigo! É que eu coleto minha grana? Tem que pegar grana, cara! Tá sendo atacado, mano! Sua base tá sendo atacada! Obviamente! Por isso tá pegando fogo! Grana! No meu bolso agora! Oxi! Alô! Cadê o meu dinheiro? Pronto e destroyed? Mano, os cara tão destruindo a tua base! Ó a vida dela ali! Mas qual base? Essa! Ah, é a outra! É a outra! É a Oakley e a outra, eu acho! Que essa Oakley aí tá indo pro caralho também! Tá, agora vem pra outra, eu acho! Puta! Tá, então eu perdi aquela outra fronte! Tá, ó! Porra, mas é muito complexo isso aí! Mano, tá sendo todas atacadas! Pois é! Tão sendo todas atacadas! Porra, mas é sacanagem isso, mano! Do nada, mano! Tá, vamo lá! Ah, não! É a mecânica do Sanders! Não é nem parte da missão, é isso? Será que como é que eu chego ali? Esperamos que seja! Vou! Puta, eu vou ter que fazer tudo isso aqui, sério! Mal creio! Eu tive um cheat de voar, mano! Cara, queria poder voar! Saudades, hein! Saudades! Mano, o Gio usou cheat pra zerar o GTA San Andreas, hein! Eu ia perguntar, tu usou cheat? Ele usou cheat pra caralho, mano! Como é que é? Teve uma hora que ele deixou o Rocketman... O jetpack dele em cima do telhado, e aí ele usou outro jetpack pra poder subir e pegar o jetpack dele! Mano, perdi! Eu não posso refazer a missão! Se esrolou mesmo! O que aconteceu? Não, agora não é mais teu, né? Perdeu! Perdeu! Perdeu pros careca! Cara, o pior é que eu tô achando que é realmente isso que aconteceu, tá? Mata eles! Acho que talvez consiga pegar de volta! São os gêmeos salamancas! O foda é que se tem um amigo careca também, como é que vai saber quem é amigo e quem é inimigo? Cara, mas não dá pra tirar nele! Ah, eu acho que teu amigo aí é o cunhado do Walter e seus inimigos são gêmeos salamancas! Mas eu não tô entendendo, cara! Nossa, é muito difícil de entender esse jogo! Eles são o cunhado do Walter e seus amigos são gêmeos salamandras! Salamandras! Cara, olha isso, mano! Meu Deus, tem que reparar por 30 mil… Cara! Não, deixa fodido! Deixa fodido! Mas quando que eu salvei aí que tá? Eu salvei antes dessa missão? Não lembro! Não lembro! Como assim? Eu salvei antes dessa missão? Se ele salvou ou não é Maricard? Não lembro! Acho que não, hein? Acho que não, hein? Cara, eu acho que você tem que aceitar, viu? Acho que você tem que aceitar! Tá, mas aí, o que que eu faço? Como é que eu vou pagar isso? Entendeu? Não tem dinheiro pra pagar isso! Deixa dominado! Eu acho que você não precisa ter dominado aquilo! Deve ser mais secundário! Ah, tá! Com certeza eu não preciso! Aham! Com certeza eu não preciso! Simplesmente era a missão do jogo mesmo e eu perdi ela! Ah, é? Cara, que jogo! Filho da puta! O jogo resolveu quebrar todas as regras dos games! Não tem checkpoints! Não tem nada! Não vai ser tão longe assim, eu acho! Puta! Eu acho que vai, hein? E acho que não dá pra morar! Que missão? Mano, a missão é todas as suas bases ser dominada e só tem um amiguinho! Que porra é essa? Cara, não tem isso! Tem que voltar pro menu, não! Não tem menu, não! Esse jogo! Como é que desliga esse jogo quando tu tá jogando? Na época do Playstation não tinha menu, né? Tinha só games! Voltou a tela! Eu achei aí, mano! Voltou a tela! Playstation deve ter mudado! Não, ainda não, mano! Deu a tela vermelha, né? Do Playstation! Acontece! Passa uma pasta de dente aí no CD! Então o cu fica vermelho de pasta de dente? Cara, já tentei fazer isso! Sério? Não... Não funciona! Hora da verdade! Branque esse... Branqueamento anal com pasta de dente, rapaziada! Não! Por que que tá falando, cara? Onde é que eu tô? É porque... Eu tentei! Por que que tá uma merda com os dados do jogo que aconteceu? Porque eu não tô vendo nada! A gente não sabe, não! A gente támos vendo! Tô vendo só o porquê do Discord! Pera, vocês claramente não estão vendo, cara! Tu parou de compartilhar! Tem um tempo, né? Caralho, cara! Tu pensou que ele tá zoando? Sim! Como que parou de compartilhar? Nossa! Meu Deus! Pô, tá zoado! Ele ficou horroroso! Ele ficou horroroso! Então, quando dá a load, ele ficou horroroso! Não sei porquê, não! Tá muito longe! Cara, eu não sei onde é que eu tô! Eu juro! Eu não sei que parte da missão é esse! Abre o menu! Abre o menu! Abre o menu! Abre o menu! Tu já tinha dominado essa gangue! Take Over Down! Tá! Mesma coisa! Oh, shit! Tá! Então eu consegui voltar! Acho que tá certo! Aí no que eu for nesse... Mas tinha essas duas gangues aí pra fazer? Isso não é gangue não, maluco! Tem que ir! Essas caveirinhas aí! Ah, é verdade! Ih, caralho! Não tava tudo... tudo cinza? Ah, então de novo! Porra, o gráfico é tão absurdo, cara! Perta a F9! Perta a F9! Não, vai começar a gra... Ah, não! Tá ali o negócio! Tá, era aqui, ó! Aí isso daqui até me pergunta se eu tô pronto pra putaria, ó! Tá pronto pra putaria? Beleza, tô! Tá pronto pra distribuir? O Victor não vai dar, não! Ele vai distribuir hoje! Vai distribuir, mano! Tá, ó! Ih! E esses xizinhos? Começar quebrando a parede aqui, ó! Porra! Tá ligado? Que nem a parede da pintura! 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 Já vem aqui, ó! E Sandris comendo pouco merda! Ó! Caralho! Zica, hein! Que jogo zica! E Sandris lá, todo fudido! Aí, ó! Consegui pegar a grana dessa fronte aqui! Ah, tu pegou a fronte e zarpou, né? Pois é! Deixa eles serem dominados agora! Não, mas daí fica vermelho quando tá sendo dominado, só que dessa vez não tá sendo, cara! Aí! Aí! Os domidadores! Não, mas é que tem que ficar vermelho! Eu tenho que ir lá pegar na outra antes que dê merda na outra, entendeu? Pode crer, pode crer! Mas o que que é essas coisas aí? Cara, se Deus quiser, é só as últimas coisas em Little Havana, tá ligado? Você tá pegando dinheiro pra ir pro próximo distrito dominar lá agora! Aqui, ó! Dominar água? Ó! Dominar água! Tipo Poseidon! Tá! Agora começou a rolar, ó! Ih! Pedro Spawn Shop! Vai no Pedro Spawn Shop! O que saiu da transmissão? É, foi tu aí! O meu tá normal! É, saiu sozinho! O meu is normal! Tá! Agora é só chegar no Pedro Spawn Shop! Já vou puxar minha arma aqui! Mano! Chegar metendo a bola! Que coisa horripilante que eu tô vendo! Horripilante, cara! Pior que o gráfico do jogo ficou bizarro do nada! Nossa, é isso! Parece eu sem óculos! Pior que também é assim, né? O Vitor tem 6 degraus, mano! Isso é doidera! Mas o dele é de perto, né? Eu tenho 6 degraus em casa, mano! É horrível disso! Não, é 6 degraus em casa, mano! Na real, o teu é de perto, Vitor? Ou é de longe? Ou é de nada? O meu é hipometropia! Que profeta, mina! Eu não sei o que que isso faz! Mano, ele é tão gelado que ele é 6 graus, velho! Você faz estudar a bunda? Quando tu tem 6? Uh! Basicamente isso! É isso! Se você não consegue... No ammo! Ah, mano! Eu não comprei nesse save a arma! Ah, tá! Mata o cara ali que tá vendo a trajetória! É o meu amigo! Ah, tá! Front Under Attack! Ai, meu Deus! As outras! Agora fodeu! Oh, no! Fodeu! Que que é aquela vidinha ali descendo? Ah, não! Tem um cara aqui! Tem um cara aqui! Mata o xizinho aí! Vai no xizinho vermelho do Jean! Toma, pô! Caralho! Rancou a perna dele! Cadê a grana desse lugar? Não tem? Jean, corrige que não é vermelho dele! É rosado! Rosado, pô! Olha! Que horroroso! Mano, essa elétrica parece um jet ski, mano! O símbolo dela! Ah, tá ali o dinheiro! Tá lá! Nossa, 54 pau! Deixa o like, rapaziada! Nossa, já deposita! Já deposita! Será? Aqui é o banco, hein! Deixa o like! Já vai deixando o like, tá ligado? Vou depositar! Vou depositar que tá fudido! End Distribution Mission? Yes! Acho que é, né? Mano, parece missão do GTA Online, mano! De levar dinheiro! Cara, que esquisito esse negócio, cara! Esse jogo é muito estranho! Ele tem umas coisas muito esquisitas! Tipo, ele é maneiro depois que tu entende, mas puta que pariu! Ah, a gente tá com 100% de Jirovana! Ai, Calica! Nossa, então vai ter que provavelmente pegar 100% de tudo! Tava ali! Mano! Eu coletei o dinheiro ali! Eu tô com 200 mil! Mano, tu tá do lado do banco! É, vai no banco! Eu achava que aquilo ali era o banco! Retaliação da gangue! Oh, não! Fudeu! Fudeu! Vai no banco rápido! Guarda o dinheiro! Ai, meu Deus! Por favor! Caralho, mano! E aí, minha filha? Oh, shit! Oh, meu Deus! Não! Sai! Sai da minha frente! E agora? Mas se eles dominar ali, não vai dar uma missão fail, né? Vai! Acho que não, mas vou até ali ver qual é a situação! Deixa o amigo pra trás e foda-se! Então! Mano! É total GTA San Andreas que o negócio ficava dominando do nada! Mó chato! Quem que tá aí, hein? Quem que tá fazendo merda aí, hein? Vai todo mundo de vala! Acabou pra vocês! Palhaços! O cara aí montando também! Não, não acabou não! Pelo menos o jeito que tá nesse game aí, parece... Ih, tá sem bala! O jogo tá ficando bom! Usou rage, foda-se! Rage, rage, rage! Rage, rage! Cara, isso daí é especial, mano! Olha isso! Que coisa linda! Caralho! Botou uma foto de alguém enquanto o Jean fala isso! Foto do Felipe Neto! A foto do Capitão! Porra, isso aí é perfeito! Que coisa linda! Uma foto montagem do Jean Bebê Bolsonaro! Isso aí é especial, mano! Não, mas sendo cortado pela serra, né? Isso aí é especial! Isso aí é especial! Tu Bebê Bolsonaro sendo cortado por uma serra, tu acha isso especial? Eu fiz uma foto do Jean e ele falando, esse é especial! Foco! Ô, como assim? Eu sou especial mesmo! Sou uma pessoa... Porra, que legal, hein! Você é meio escroto, Jean! Que atitudezinha! Caralho! Caralho, mano, sério! Eu propaguei o que o saque começou! Pois é, mas o que é mais feio, né? Falei nada! Tu falar a primeira vez ou tu propagar uma ideia errada que tu ouviu! É verdade! É, porque eu me arrependi assim que eu falei! Verdade! Rapaziada, eu imitei só o Pateta! Nada demais! Eu imitei o Homer Simpson! Acabou a missão e ainda tá rolando o roubo do negócio, cara! Cara, o Homer Simpson não é nem um pouco especial! Porque aquele pai lá é um pai fudido, tá ligado? Pai ausente! Bêbado! Gente, hora da verdade! Bêbado! Dependendo do quanto eu errar isso aqui... Só cuidado pra não tentar perto demais! Cacete planeta! Caralho, toma! Me dá toda a minha grana, vagabunda! Caralho, 195 mil! Estouramos a bomba! Caralho! Porra, e é o minigame do Dead by the Light, só que bem melhor! Mas assim, gente, a gente meio que tá gravando há umas duas horas... E... Né? Onde eu tô no game? Cara, e você tá no... 50 de 4! Hã? Tô zoando, não é isso não! Tá no 1 hora de 4 horas! 1 hora mesmo? Ah, não, não! Tu já fez o Revenge for Mama, né? Fez! Não, sei! Freedom Town Redux! Esse tu fez? É, tu fez, verdade! Esse Freedom Town Redux, eu acho que ele fez também! Eu acho que foi isso que ele acabou de fazer, talvez! Foi? Downtown District! É isso mesmo! Tá 1 hora e 15! Ó, gente! Ó, 1 hora e 15! É, tu foi no Get a Drink... É mais fácil tu ver! Que eu tô muito confuso com essa... É, eu já fiz algumas dessas missões aí! Mas esse jogo é muito confuso mesmo! O sistema dele! E eu tô achando que a qualquer momento os cara podem atacar os meus barman! Meus barman? Eu acho que é isso mesmo! Acho que tá sendo até atacado esse aí do lado! Eu acho que tá sendo atacado agora! E sou eu, eu acho! É a minha gang! Ih, caralho! É a Dias Gang! É a Dias Gang! Minha gang mesmo! Eu gosto desse negócio que ele fala o que que tu acerta! Ó, balls, balls, balls! Balls! Balls, 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 balls! Mano! Mano, o cara na outra missão... Too fucking far! Ó, tem gente vindo aí, ó! O cara na outra missão, o quadro dele lá, que é o Tony Montana... Poxa! No... Poxa! Tá... Tá mais maneiro! Caralho! Caralho! Tá sem bola, mano! Ih, vai ter que matar o boss! A gente vai conseguir matar todo mundo! Boss não! O cara tá fugindo! O cara tá fugindo! Assassina! Ah.. Ay, ai, ai... Wou! Meu Deus! Caralho! Do jeito mais horror, oh! Caralho! Do jeito mais horror! Caralho! Eita bitch! Ô, eu sou Tony Montana! Não, a voz dele voltou. Ô, eu sou Tony Montana! Ô, eu sou Tony Montana! Ô, eu sou Tony Montana! Eu sou Tony Montana! Olha ali do lado Me engostar assim Ah não, não, não Entra ali dentro do negócio da Oakley Do lado do banheiro, só pra te mostrar o negócio, muito foda Mano, é lá longe, eu não vou ir Não, cara É longe pra caralho A gente tá sem tempo pra gravar Vai ser a última coisa do vídeo Vai lá, vai lá Fodir meu carro Que ainda tô no ré Calma que a gente tem que achar Essa figura histórica Nossa, vai valer muito a pena Vai valer muito a pena Vai valer muito a pena Entra aí dentro Lá no banheiro Dá um bisu no banheiro Que isso? Dá um bisu no banheiro Pera, pera Olha aí Não, agora olha no outro banheiro Tá, agora olha ali Onde tava o negócio ali mesmo Não, na sala ali do lado Na sala ali do lado Não, 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 não Vai vendo aí dentro Vai vendo Vai olhando pro lado Olhando pro lado Cadê o quadro do Rock Balboa? O vídeo acabou Não tem porra nenhuma aí não É problema É bom É isso aja É isso aja É isso só E ela quer retomar a cara, e ela quer retomar a cara Entrou em modo de ataque Quando virou urina virou br... Eu tô botando o chupar, rapaz, é um marco, eu sou mano um beck Quando eu tô aburrando o solo no lado gostoso eu vou passando o cheque Eu pedi um iphone com essa maionese de pau no meu mac O ioda me pegou de jeito, veio curtindo e com bate-plug Dei do meu cu e pegou no meus peitos, esse é isso, o diabo é de net Chama de tu! Star Wars com vaca, só bizarro esse skate Que não mete a piroca em lata, esse é o JS Esse é o JS Na moral, na moral que cês tão falando que a minha saga Star Wars Está sendo feito com brinquedos no espaço? Ah não, ah não Porra, como levo a sério o brinquedo no espaço? Suar do tério, temerido, virou palavra de lego, legal essa saca apetitinha é lego Legal porque eu bateram no alé, enquanto o Havaier fica só lua peça Também na cantina fazendo uma festa, com uma esquema jantando uma lera Quem pega os bala, esses cara não prestam, baque espacial, ganja nem origem Família Skylight, comedor de prima, bem-vindo, fudida, essa é a nossa vida Já vai deixando o seu light, jatada de leite, é o hype Se tu for um negro, o parceiro tá demais, e tu aceita o meu nome, eu digo jamais Ei, parceiro, dá-te vendo, preços um gol, sei por quê Bora cobrar esses caras, o que tu querendo pagar pra ver Geral querendo pegar minha mãe, isso aí é nada a ver Que olhar esse mano, dá-te vendo, e agora até você? Ah não, aí não